Resolvam! Cala a boca, você tem doença Chamou de mina achando que isso é ofência Mas eu não tô aqui, isso é a defensa Porque eu não te rio, a moção não tem competência Fala que eu não tenho futuro, assim eu me esqueço Mariagadu tem muito mais sucesso Do que esse retário de putinética Mas pro rap que é bom, você não sabe se dedicar Não sabe se dedicar Segura aí que eu chego agora e eu represento os bris Você tá ligado que o bagulho vem aqui Eu faço pra você o que você nunca vai conseguir Ah, cala a boca, que cê tá panguando O que eu faço em dois minutos esse otário aqui não faz em dois anos Tá entendendo o que eu tô te falando? Cê pega o microfone, mas cê não tá representando Segura a fractal, então agora segura o bag Eu respeito a mina, conheço Juliana Dac Cê tá ligado que os moleque vem e arrebenta O que você não consegue, você não vai conseguir nem com 60 Cala a boca, truta, vê se esquece Tanta mina a responsa é só essa que você conhece Ah, cê tá assassinado Cê é meu otário aqui, cê tá tirando Não terminou, quem mais segue faz honrar Vão pra cima, família, energia positiva e vamo 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 O que cês querem ver? Vai, vai, vai Sangue 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 Cê quer falar de mina, mas não sabe nem raciocinar Sou tipo de nadir misturado entre um cara com cá Tá pra você chapar, cê não vai entender Afinal nas imagens cê não vai treter Na moral, mano, se é iniciante Mas nesse conteúdo aqui você não vai avante Porque, mano, cê não tem essência E pra continuar no rap, irmão, cê não tem competência Eu faço rap e afins Cê vai explodir como um buquê de despedirina Martins Cê tá ligado que os moleque arrebenta você O que você não vai conseguir desenvolver Cê tá ligado que os moleque vai pra zona sua Essa aqui é tamigrete da banheira do gugu Cê tá ligado que os moleque vende pro azeite Lá vai com o negão, lá pra cima com o sabonete Foda, mano, cê curte suástica Agora é gazu, cê peita na baú de barucástica Dá pra entender que é até chapano Esse cara é até ruim que até azia, tô ganhando Cê tá ganhando, cê tá ligado, fique em destaque Cê tá ganhando, tá rimando até em árabe Cê tá ligado que os moleque vêm aqui nos fariseus E ele rimou, e aí, quem entendeu? Quem entendeu, mano, vai ser sem caô Do da zima que cê fuz, eu te pergunto, quem gritou? Cê retrasado, o fim de tudo é você que no fim tá errado Não fica errado, tá ligado, piquismo Isso é um achimo, cê é a bela para o populismo Cê tá ligado que aqui eu venho no caminho Não preciso disso que eu venho sozinho Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Parulho pro Lucas Rodrigues Parulho pro Fraquital Por vocês, Fraquital, jurados em 3, 2, 1 Pra que...